Oi gente, tudo bom? Valeu aqui, como o vídeo... É lá, pra... A pessoa já tá pensando que vai editar o vídeo e já começou a cagada. E não pode falar cagada muito. Tô aqui com o vídeo prometido das metas para 2015. E como eu falei, são 5 metas, não tem ordem de prioridade, todas as 5 são importantes, todas as 5 se complementam e todas as 5 dependem uma da outra para serem realizadas. Então, viu que legal? Então, o bom é você fazer uma lista de metas pensada. Não é assim, chegar assim na doida e falar eu vou comprar um carro, eu vou comprar isso, eu vou comprar aquilo, eu vou viajar e não sei o que. E como você vai fazer? Tipo assim, como você vai chegar lá? O que você tá planejando para chegar lá? Então, eu não fiz uma lista enorme esse ano, como sempre faço, de 30 coisas e etc. Eu fiz apenas 5, que são as principais. E como eu falei, uma vai depender da outra. Então, se eu não realizar uma, a outra não vai ser realizada. E isso me motiva a chegar lá, a conseguir realizar todas. Ih, minha cabeça tá cortando, mas... Vou derramar o boquete aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E eu quero muito que vocês façam, gente. São 5 coisas que eu acho que todo mundo quer isso. Todo mundo... Todo mundo não. Vamos botar 80% das pessoas que vão assistir esse vídeo estão querendo isso, estão planejando para 2015 e vamos lá começar. Vamos dar o primeiro passo, tá certo? Primeiro que acho que tá na lista de primeiro de top de quase todas as mulheres e alguns marmãzinhos também. Gente, todo ano eu coloco que eu quero emagrecer. Eu quero emagrecer 50 quilos inteiro. Eu quero emagrecer 10 quilos. Eu quero fazer isso. Eu quero emagrecer. Eu quero ficar gata. Eu quero ficar gostosa. Eu já fiz até outros vídeos pra aqui sobre dieta, não sei o que, dileta, não sei o que, dileta, não sei o que. E esse ano vai ser diferente. Só que eu não coloquei prioridade. Eu vou fazer dieta, vou emagrecer, vou fazer dieta tal, vou fazer não sei o que. Fazer a dieta do cão. Gente, essa dieta do cão quase me matou. Por isso que eu falo que ela é do cão, não é do cão, não. Porque eu quase fui para o hospital, que é essa bendita dieta do cão. Não sou contra quem fez, que deu super certo. Eu já vi muitos vídeos de gente que conseguiu emagrecer e tudo, mas não funcionou pra mim, tá? Não funcionou pra mim mesmo. E olha que não foi uma vez que eu tentei, não. E, enfim, vamos lá. Primeiro top é vida saudável. Eu tô muito mal. Quando eu me mudei pra cá, eu acabei entrando num processo de, assim, meio começo de depressão e tudo. E eu me afoguei na comida, me afoguei no açúcar e no carboidrato. E o resultado está aqui. Também não vou morrer por causa disso, tá? Não, tipo, vou deixar de viver e vou deixar de sair por conta disso, não. Mas não tô feliz com isso e vamos mudar, né? Não vou fazer dietas milagrosas, nem cortar tudo, tá? Pela raiz. Mas, afinal, eu não ganhei esse peso todo em uma semana, né? Foi um ano e pretendo que seja isso também que eu vá perder. Mas, começar com hábitos mais saudáveis e ir cortando algumas coisas. O primeiro passo já foi dado, que foi a eliminação total do refrigerante. Isso eu eliminei geral da minha vida. Não tô tomando mais. Dez do dia primeiro. Ó. Faz um dia. Mas, não achei tão difícil e tal, que eu saí e fui lanchar e fui fazer tudo. E, assim, não foi uma coisa que eu fiquei com muita vontade de tomar refrigerante. Eu acho que vai ser super tranquilo. Pelo menos por enquanto. Se, ao decorrer disso, eu vou fazendo um vídeo pra falar pra vocês. E, tipo, hoje eu fui no supermercado, comprei várias coisinhas gostosas, assim. Pão integral, ricota, presunto lá, frutinhas, verdurinhas, arroz integral. Tudo isso, assim, tipo, pra ir substituindo as coisas só um pouquinho. É, tipo, trocar. Como eu passo muito tempo em casa e eu trabalho no computador, eu passo o dia comendo bolacha, biscoito recheado, saudadinho, refrigerante, chocolate. E trocar isso por frutinhas, por sucos, por biscoitos integrais. Então, basicamente, vai ser, assim, uma reeducação alimentar, realmente. E inserir atividade física. Eu não posso começar na academia agora, porque a Alice tá de férias e não tenho com quem deixar. Mas, assim que a Alice começar as aulas, eu pretendo entrar na academia. Já encontrei uma companheira para isso. Mas, como ela só começa as aulas em fevereiro, Como eu tenho, assim, pra não dar desculpa, pra não me auto-sabotar. Não, eu só vou começar em janeiro, porque a Alice só começa em janeiro. Não. Hoje comprei DVD de Zumba, baixei vários vídeos de exercício pela internet e tô lá, toma aí. Não fiz hoje porque eu saí muito cedo. Tive muitas coisas pra resolver. Hoje eu tô gravando no dia 2, então foi o primeiro dia útil. Então, a gente tem, tipo, milhões de coisas acumuladas. Mas, em compensação, eu andei bastante. Andei, andei, andei. Já que eu não vou fazer atividade, eu vou fazer tudo a pé. Nossa, andei feito uma condenada. Quase tive um infarto. Mas tô viva. Tô viva, estamos aqui gravando vídeo. Mas é isso. Então, assim, pequenas atitudes. Assim, você vai num lugar, você vai receber uma coisa, tem uma escada rolando, tem um elevador, ou tem a escada normal. Tipo assim, pensar direitinho. Não, vamos de escada. Já vou queimar algumas calorias aqui e tal. E tá mais ou menos isso. Tô formando grupo pra fazer, começar a correr, que eu pretendo, que é uma coisa, assim, que eu gosto. Mas faz muito tempo que eu fiz, então eu tenho medo de ter um ataque cardíaco. E vamos começar aos pouquinhos. Então, vida saudável em 2015. Com certeza, com certeza. Porque eu tô sentindo que meu organismo tá, tipo assim, no sinal vermelho, entendeu? Tô sentindo que se eu exagerar mais um pouco, é um passo pra um diabetes, hipertensão. E não é isso que a gente quer, né, gente? Não é isso, não é isso. É uma geração saúde. Não é promessa de janeiro, tá? Vocês vão ver que eu vou fazer vídeo sobre isso um ano todo. Segunda, segunda meta, que é a compra do apertamento. Eu sei que muita gente, muita gente colocou isso na lista. E isso já tá na minha lista desde o ano passado. Não, mentira, com o ano passado, assim, a gente já vem procurando isso desde o ano passado. Mas foco, foco, foco mesmo esse ano. E, assim, eu como eu sei que muita gente também tá querendo isso, então vamos fazer assim... Por exemplo, eu tô... Eu sei o que eu quero, mas eu não sei por onde começar, entendeu? É isso que eu quero dividir com vocês. Então eu vou levar vocês pra banco, pra resolver. Vou levar vocês pra corretora. Vou levar vocês pra visitar imóveis. Vou levar vocês pra ver coisa de documentação. Qual é a documentação que é preciso. Sobre imposto, sobre tudo. Então tudo isso eu vou dividir com vocês. Esse ano não vai ser uma coisa que vai ser agora em janeiro, tá, gente? Então isso é planejado, isso é para o ano de 2015. Então isso durante todo o ano a gente vai levantando documentação, a gente vai planejando, vai vendo sobre sinal, sobre etapa, sobre financiamento. Então tudo isso ao decorrer do ano de 2015. Terceiro tópico que é impulsionar a minha loja virtual, o meu e-commerce e o YouTube. Eu tenho uma loja, pra quem não sabe, eu tenho uma loja virtual que no momento é apenas no Facebook, que é a MissLily.com MissLily, eu já tô, entendi, já tô pensando em 2015, que já é. Que é MissLily, quem quiser procurar aí. Só que eu vendo basicamente atacado no Facebook. Mas já estamos fazendo o site, o site está quase pronto, está ficando muito legal o site. E assim que sair o site, eu divulgo aqui pra vocês. Porque quando sair o site, sim, eu vou vender no varejo pelo site. Então é impulsionar o e-commerce e o YouTube, que é sobre os vídeos que eu faço pra vocês, que vocês já sabem que eu vou fazer sim, vou fazer bastantes vídeos esse ano sobre tudo isso. Pra quem também quer abrir um e-commerce, pra quem quer dicas de como fazer isso, sobre organização, sobre estoque, sobre como divulgar a sua loja e tudo, eu vou fazer vídeos sobre isso, sobre organização, sobre pagamento, sobre pagamento pelo cartão. Então tudo isso eu vou fazer vídeos falando sobre isso. Às vezes tem você que teve filho e não quer, não tem como trabalhar fora e tal. E quer uma assim, pensa em, ai, como seria se eu abrisse uma loja? Não é fácil. Mas isso eu vou fazer sobre outros vídeos sobre ecossidepressão. Quarto tópico é o controle do horário. Gente, eu tenho uma vida muito louca, uma rotina muito doida assim, justamente por conta disso. Eu não tenho uma hora pra dormir e tenho uma hora pra acordar, que isso é o principal. Porque a gente tem filho pequeno, sabe? Tipo, sete horas no máximo já tá a todo vapor. E às vezes assim, eu fico até três, quatro horas da manhã atendendo um cliente e fazendo pedido, reimprimindo, organizando tudo. E isso tem um prejudicado, porque eu tenho ficado tudo super cansado durante o dia, tenho ficado mal-humorada. Não tenho tempo pra organizar minha casa, pra sair com minha família. Então eu quero bastante organizar os meus horários e tudo. Ter um controle, uma hora pra isso, uma hora pra aquilo. A prioridade de tudo, assim, tal. Eu vou dietar, eu vou organizar, minha gente tem que fazer isso, isso, isso. Porque eu acho que isso também vai fazer muita diferença na última, na última, no último tópico, que é a organização. Devido a esses horários que eu tenho muito louco, tá muito desorganizado minha vida. Tudo sobre documentação, minha casa, minha vida, minha família. Então tá tudo, assim, virado. E esse é o ano de 2015 e eu quero me organizar, quero me organizar com tudo. Com horário, com documentação, com a minha família, com a Alice, com prioridades, com o meu comércio, com o lazer, com a vida. Então vai ser um ano de organização. As cinco metas são essas. Como vocês perceberam, realmente, uma vai depender da outra. Uma meta pra ser realizada depende da ajuda de outra. Então é isso. Eu quero que vocês façam suas metas também. Fazem cinco, vamos fazer cinco. E vamos fazer essas cinco juntas. E a gente vai conseguir, aqui em 2015, tá? Fazendo as novas metas com essas já realizadas. Tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigada, muito obrigada. Muito obrigada por tudo. E eu também conto com vocês para realizar essas metas. Porque, como eu sei que também é de vocês, eu quero que vocês façam junto. Eu quero que a gente troque experiência sobre isso, tá bom? Então, um beijo bem grande pra vocês. Eu sempre deixo aqui no box de informações o meu Instagram. É... Mirelle... É... Arroba Mirelle Vasconcelos. Vocês podem me seguir lá. Eu não deixo muito o Facebook, porque eu não posto muito no Facebook. Eu não tenho muito tempo de estar atualizando o Facebook. Mas quem quiser, também é Mirelle Vasconcelos. Eu acho que nesse vídeo eu vou deixar aqui. E você pode me adicionar lá. Mas é mais fácil eu responder alguma coisa se você mandar pelo Instagram, que eu movimento mais. Então é isso, gente. Um beijo bem grande. E um feliz 2015 para todos vocês. E que esse ano seja um ano de conquista para nós. Tá bom? Tchau! 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 E aí